Olá, canquetes e canquitos virtuais! Neste vídeo, iremos falar de proporção. E o que vem a ser uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Vamos ver aqui uma situação que possa ilustrar bem o que eu acabei de falar para você. Temos aqui, então, uma barra dividida em duas partes. Lá, no conceito de fração, você aprendeu que o total de partes em que eu dividir um todo vai ficar no denominador. Então, se eu dividir em duas partes, colocarei o 2 no denominador. Pegando apenas uma das duas partes, este 1 ficará no numerador. Quer dizer, então, que esta situação está representada pela fração 1 sobre 2. Bora ver na figura de baixo. Temos aqui um todo dividido em seis partes iguais. Então, o número de partes vai para o denominador. Veja aqui, das seis partes, eu pintei quantas? Pintei três. Este 3 vai para o numerador. Perceba que, se eu puder descer esta figura e encaixar nesta, tu vai observar que este espaço, esta área, é exatamente igual a esta aqui. Quer dizer, então, que 1 meio é uma fração equivalente a 3 sextos. Então, veja que isto aqui é uma proporção. Acabei de falar para você que proporção é uma igualdade entre frações. Eu prefiro dar para você um exemplo numérico e depois a gente imaginar uma situação genérica. Então, vindo para o começo aqui, eu tenho a divisão de A por B igual a divisão de C por D. Tu sabes que uma divisão eu posso representar em forma de fração. Então, a divisão A por B é a mesma coisa que A sobre B. A divisão C por D é a mesma coisa que C sobre D. Detalhe importante. Veja que o A e o D estão nas pontas, estão nas extremidades. Quer dizer, então, que o A e o D eu vou chamar de extremos. Veja que os B e o C estão no meio. Então, o B e o C eu vou chamar de meios. Agora, perceba o seguinte, nessa minha proporção, quem seriam os extremos? O 1 e o 6? Quem seriam os meios? O 2 e o 3? Então, isso é verdade. É, porque a fração 1 sobre 2 representa a divisão 1 por 2. Isso vai ser igual. A fração 3 sobre 6 representa a divisão 3 dividido por 6. Confira comigo, então. De fato, o 1 e o 6 são os extremos, o 2 e o 3 são os meios. Detalhe importantíssimo agora. Eu vou te apresentar o teorema fundamental da proporção. Veja só. Quanto é que dá a multiplicação do 1 com o 6? Uma vez 6 é 6. Quanto é que dá a multiplicação do 2 com 3? 2 vezes 3 também é 6. Ou seja, quando eu multipliquei os meios, eu obtive o mesmo resultado que a multiplicação dos extremos. Então, você com certeza, lá pelo sétimo ano, você estudou o teorema fundamental da proporção, que diz que, numa igualdade entre frações, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Trazendo isso para uma regra geral, bem aqui seria assim, olha só. Quem são os meus meios? O B e o C? O produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Quem são eles? O A e o D. Isso vai ser muito importante lá para você resolver muitas questões sobre este assunto. Aí lá você vai usar uma imagem um pouco mais simples. Irá falar o quê? Cruz credo. Nada mais é do que o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Bons estudos e até a próxima.